Tô aqui com o meu blazer igual a Fashima Bernardes, no Jornal Nacional. Então vamos lá, um, dois, três e... A gente podia fazer o contrário, né? Como você é o contrário? Eu falo sua fala, você fala minha fala. Oi, oi pessoal, eu sou Amanda Brandão, jornalista, meio doidinha, fã de cultura pop. E aí, galera, beleza? Tudo bom? Tudo bom, Arthur? Beleza. É isso aí, começa o nosso Geek News, nosso centro de informações e notícias. Gamer Geek do mês. No final do mês sempre tem Geek News. Sempre tem, trazendo as melhores notícias. E como você disse no último, as piores também. As melhores, as piores, porque notícias a gente não escolhe, elas acontecem e a gente mostra pra vocês. E hoje tem... Tem bastante coisa, tem bastante coisa da DC, inclusive. E de game tem o quê? De game tem um monte de coisa, vocês vão ver agora, porque começa Geek News, vinheta. Roda a vinheta. Bora lá então pras notícias de games. Ó, vocês viram que teve um remake confirmado então de Dead Space, anunciado pela EA? A gente viu no EA Play. Então foi anunciado o Dead Space Remake, uma nova versão do game de terror, que era lá de 2008. E o remake tá sendo conduzido pela Multi, lá de Star Wars Squadrons, que vai refazer o jogo do zero ao invés de só remasterizar o original. Aí sim, hein? E a Ubisoft anunciou que vai adiar um pouquinho dois dos seus títulos. O Rainbow Six Extraction, ele vai ser lançado agora então em janeiro de 2022. E o Riders Republic, vai ser lançado dia 28 de outubro, ainda agora em 2021. O FIFA 22 teve o seu gameplay revelado e agora nos consoles de nova geração, esse jogo clássico de futebol conta com a tecnologia Hypermotion, que tem a promessa de um gameplay mais realista e também responsivo. Segundo os produtores, esse é o primeiro ano em que foi possível aproveitar o fato do potencial dos novos consoles dentro do game. E uma coisa que chamou a atenção de todo mundo lá na EA Play Live foi o fato do Battlefield 2042 ter um modo Portal, que mistura vários jogos da franquia. Então, a ferramenta vai ser como um playground de edições de modos com múltiplos mapas, você pode escolher o esquadrão diferente e várias eras também. E é claro que um monte de equipamentos variados. Sim, você vai poder colocar o pessoal da Segunda Guerra Mundial pra lotar contra os combatentes lá de 2042. E agora que o Cyberpunk 2077 voltou pra Playstation Store, olha só, a Sony divulgou que em junho agora na Playstation Store, tanto nos consoles Playstation 4 e Playstation 5, o Cyberpunk 2077 foi o jogo mais baixado da plataforma. Seguido então por GTA V e God of War. O Reverse, que é a próxima experiência multiplayer de Resident Evil, que vai ser gratuita pra quem adquiriu o Village, ela foi adiada pra 2022. Anteriormente, a expectativa era que o jogo fosse lançado agora, em julho de 2021, conforme anunciado durante a apresentação lá da Capcom na E3 de 2021. E o Skull & Bones, lembra desse jogo? Ele chegou ao Alpha finalmente depois de 8 anos. Então, de acordo com a reportagem publicada pela Kotaku, depois de várias questões no planejamento e gerente de segmento do jogo, agora sim, o Skull & Bones tá em fase Alpha e pode ser que seja lançado aí em muito pouco tempo. E a Warner Bros. Animation revelou a primeira imagem do filme animado de Injustice, assim como o elenco da versão também original em inglês da produção. A animação vai adaptar a popular franquia de jogos da Neron Helm, inspirada na DC Comics. E Arthur, tem uma notícia muito legal aí pros fãs da DC. Eu tô supondo, olha, particularmente, eu tô muito ansiosa. Eu acho que esse filme vai ser demais. Vai ser demais. E finalmente, galera, acabaram as gravações de Adão Negro com quem? Ninguém mais, ninguém menos que The Rock, que nasceu pra esse papel. Quase eu falei o nome errado. Sim, The Rock, ele tá forte, hein? Tá forte, tá bombado. Nossa, ele cara tá gigante, sim. E estamos ansiosos aí. Warner, termine esse filme. A gente quer assistir, tô louco. Agora é o Warner, a gente quer o trailer. Agora que as gravações acabaram, a gente quer o trailer, a gente quer a data de estreia. Chega de fotos, né? Vem aqui nos comentários, gente. Data de estreia Adão Negro. Warner, libera, libera, libera. Manda nos comentários. E como a gente viu lá na EA Play Live, que a gente fez cobertura ao vivo aqui no Warner Play, a Cold Masters revelou o Grid Legends, mais novo jogo da popular franquia de jogos de corrida, que tem aquela campanha com foco na narrativa com atores reais. E ó, tem mais um cara que a gente ama, que é o Will Smith, né? E o cara tá incrível demais em Hey Richard, criando campeãs. Em clima de Olimpíadas, no trailer, a gente conhece o personagem do ator Richard Williams, pai das tenistas Serena e Venus Williams. O filme vai contar um pouco da história das atletas e estreia em 19 de novembro. Será que vem Oscar por aí? E aí, vocês viram o LeBron James e o Space Jam dentro do jogo Fortnite? É isso mesmo, o traje referente a um dos maiores jogadores de basquete da história faz parte da série Ícones e foi oficializado por meio da aba de notícias dentro do game. Ao todo, agora são três estilos distintos, do outro lado do Los Angeles Lakers, incluindo um visual temático de Space Jam, um novo legado. Filme que conta com a participação dele e já tá no Brasil, nos cinemas e logo chega nas plataformas digitais. E temos aqui líder de indicação no Emmy 2021, a HBO, é claro. O evento que é tipo o Oscar da TV anunciou os indicados e a HBO aparece em simplesmente 130 categorias. A série de terror Lovecraft Country é uma das principais e recebeu 18 indicações, enquanto Mare of Easttown com Kate Winslet recebeu 16. Além disso, aparecem na lista as comédias The Fire Attendant e Hex. Isso sem contar a elogiadíssima I May Destroy You. Bora torcer, né gente? O Emmy 2021 acontece em 19 de setembro e será transmitido pela TNT. E você viu que o jogo Mortal Kombat 11, ele vendeu mais de 12 milhões de unidades em todo o mundo? A franquia Mortal Kombat já vendeu, desde 92, quando o jogo primeiro foi lançado, mais de 73 milhões de unidades de videogame, bem como gerou também 3 filmes teatrais, filmes animados e várias séries de televisão. E além disso, Mortal Kombat Mobile acumula 138 milhões de instalações, com milhões de pessoas jogando Mortal Kombat todos os dias em consoles e plataformas móveis. E peraí, porque eu ainda não acabei, viu? Muito em breve temos o filme da DC nos cinemas, meus amigos e amigas. Sim, é isso mesmo, porque o Esquadrão Suicida, com direção de James Gunn, tá chegando aí. O filme vai trazer uma das mais famosas equipes dos quadrinhos de volta aos cinemas, agora em uma ilha remota e rodeada por inimigos. Pra missão, eles vão ser guiados por Amanda Waller, vivida por Viola Davis. O Esquadrão Suicida estreia em 5 de agosto e eu tô te avisando pra não perder essa, hein? A Warner Bros Pictures, em parceria com a central única das favelas, entregou agora no meio de julho a reforma de uma quadra de basquete na comunidade de Heliópolis, que fica na zona sul de São Paulo, uma quadra tematizada de Space Jam. E a inauguração desse novo espaço contou com a presença dos moradores da comunidade, representantes da Cufa e uma jovem equipe de basquete lá da região, além da lendária jogadora de basquete Hortência, que fez o primeiro arremesso dessa nova quadra. E no mês passado teve o Jogo Misterioso, que era o qual? Dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada nessas imagens. Sabe que jogo que é? Só por esse pedacinho? Não sabe, né? Não consegue, né? O Arthur sempre duvida de vocês, olha como ele é. Jamais, Deus, não, pessoal, é demais, teve gente que acertou, por quê? Era o jogo Back 4 Blood, parabéns pra você que acertou, olha só o seu comentário aí no vídeo nesse momento. E Amanda quer fazer o próximo, vai lá, Amanda, então o filme Misterioso, esse é o seu? O filme Misterioso. Então não vai ser jogo agora, vai ser filme. Vamos colocar aqui qual será esse filme que eu escolhi a imagem, olha só, Arthur. Eu acho que eu sei, eu acho que eu sei. Mas você vai saber, será? Não, eu tô vendo, eu tô achando que eu sei. Porque o Arthur sempre me desdenha falando que eu não acerto, agora eu coloquei, eu quero ver se ele acerta. Manda aí nos comentários, você também, Arthur. Eu vou colocar nos comentários. Que filme é esse aqui, que imagem é essa? Tá fácil, tá fácil demais. Não sei escolher muita coisa com estéreo. E chegou a hora que a gente não gosta, mas que tem que acontecer, que é o quê? É o final do nosso Geek News, só tem uma vez por mês, mas a gente sempre reúne pra vocês as melhores notícias do mês, então mês que vem tem mais qualidade. E se você gostou desse Geek News, faz o quê, Amanda? Dá um like. Fica aguardando pra eles? Não. Dá um like. Compartilha com seus amigos pra eles ficarem por dentro das notícias, assim como você. E também, é claro, se inscreve no canal aqui do Honor Play. Tem gente que fala assim, não, mas ninguém compartilha. Compartilha assim que a gente olha nos analíticos, tem gente que compartilha, então um abraço pra vocês que compartilham e falam, meu, esse Geek News é demais, eu vou mostrar, não vou ficar com ele só pra mim. É isso aí, um abraço pra você. E a gente se vê no próximo vídeo e no próximo mês também com o Geek News no final do mês. Estamos sempre aqui, estamos sempre por aqui com vários vídeos, né, Arthur? Sim. Tchau, tchau, pessoal, até a próxima. Tchau. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Honor Play clicando aqui e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. E aí, goste do vídeo também. E aí, goste do vídeo? E aí E aí, goste do vídeo?